olá galera do youtube sou jama esponha me chamar idinho e sejam muito bem vindos ao novo episódio ronkai impact 3 e eu vim aqui falar pra vocês aqui um falar não fazer um guia pra vocês aqui sobre as coisas que tem aqui na base aqui ó que a base o dormitório adivine que porque tem tem muita gente que me pergunta acho eu acho eu acho bem simples mas tem muita gente pergunta então vem fazer um guia rápido aqui o dormitório primeiro pensar que o dormitório não falar muita coisa do dormitório porque o dormitório é extremamente simples até neném de 8 anos consegue serão mesmo é bem simples o dormitório não tem muito o que o que saber que no dormitório mas mas né já vou fazer um esse negócio do dormitório aqui porque o dormitório ele vai ser aumentado na próxima atualização do cia se não me engano então aqui no dormitório tem a parte de da área comum que é onde fica a ai-chan aqui por exemplo olha tá ai-chan ali e tem os negócios de treino aqui que você pode usar aqui ó tem dois negócios de treino aqui ó tem o e tem a esse daqui que você que a a rimeco tá andando ali ó andando com andando não correndo ali ó que aumenta o exp da personagem isso aqui tem como se passar de nível esse essa máquina porque aqui para ela conseguir ganhar mais exp quando ela treinar e tem esse daqui que aumenta o skill points também da personagem que você manda treinar aqui eu tinha colocado uma personagem para treinar aqui parece pronto elas ficam treinando ali ó no servidor cia tem esse negócio aqui também ó que é o storage capacity o que que esse negócio aqui quando você passa da do nível máximo de estamina sua por exemplo você você só consegue pegar 130 de estamina é o máximo aí não aumenta mais é o resto de estamina que você for ganhando digamos assim que era que era para você ganhar conforme o tempo passar vai vir aqui no nesse storage capacity aqui entendeu isso aqui é muito útil para quem trabalha muito e estuda muito daí não tem muito tempo para ficar no jogo você pode ou daí você pode guardar a estamina aqui ela é guardada automaticamente tal você não precisa clicar em nada é só você deixar a coisinha aqui e passar ele de nível só para aumentar a capacidade de estamina que ele pode guardar para você então é útil tem esse negócio aqui também que aumenta o exp das estigmas e esse aqui que aumenta o exp das armas para quem não quer gastar aqueles materiais para aumentar o exp da estigma das armas também mas eu geralmente não vejo ele como um problema é você pode passar esses negócios de nível etc aumentando o conforto do seu coisa se aumenta o conforto do seu dormitório daí você pode passar o dormitório de nível aqui ó olha lá o start renovation ali ó embaixo ali ó eu não posso passar por causa que eu não tenho um conforto level bastante alto no momento mas você passa o seu dormitório de nível daí as suas máquinas aqui você pode melhorar mais e fazer mais essas coisas para você aumentar o conforto é só selecionar é só selecionar coisas tipo o papel a parede ou ou janela ou ou qualquer tipo de acessório ou qualquer caralho aqui que já aumenta já o negócio dá para você brincar com os personagens aqui também ó olha lá ó aparentemente todas as personagens são dubladas eu vou sair do dormitório sem querer enfim é deixa eu voltar ali só que deixa eu mostrar de outro jeito não é não tem um negocinho aqui em cima não tá um negocinho ali em cima tá vou ter que clicar em outra coisa aqui então para mostrar ali é que geralmente quando você vai entrar no dormitório tem um botãozinho em cima ali que mostra a sua afinidade com as suas personagens do dormitório você libera personagens para entrar no dormitório quando você quanto mais afinidade você vai ganhando com ela você tem que fazer uns negócios aqui no jogo aqui que aumenta a afinidade da personagem blueprints directory eu acho que é directory deve ser isso aqui mesmo aqui ó aparece as personagens que você pode pôr no dormitório olha tem algumas personagens que vai chegar ainda para pôr olha lá ó as personagens mais difíceis de pôr no dormitório são as personagens rank S elas demoram para você conseguir pôr e tem até estigmas que você pode pôr olha lá olha lá ó deixa eu ver aqui eu tenho uma estigma aqui aqui ó Higo Kumaru Higo Kumaru vem cá aqui ó esses personagens que aparecem aqui ó com nomes aqui são players que entraram no seu no seu dormitório para dar uma olhada ou sei lá algo do tipo o dormitório não tem muito o que fazer aqui não é só uma brincadeirinha que você você pode ficar brincando com seus personagens aqui e aumentando o level do dormitório para você melhorar essas essas máquinas aqui que tem aqui para você upar coisas da sua personagem aqui só isso mesmo de resto não serve para nada aqui ó você pode upar o nível da da capacidade do dormitório inteiro se não me engano peraí change de dormitório background music aqui ó dá para você aumentar o nível aqui ó da energia do dormitório e tal ó aqui também dá para aumentar ó deixa eu mudar a música de novo peraí a voz da Lúcia é a voz da Lúcia é a voz da Lúcia é grossa assim carai o louco parece da fura a fura também é grossa né não ela afinou um pouco a voz ali quando você clica muito numa personagem parece que ela dança também elas também pedem essas coisas aí ó da você ter que colocar ela por exemplo essa aqui ó a Tereza está pedindo para sentar em alguma coisa ó ó você coloca ela ali ó daí ela fica de boa daí ela te dá um presentinho daí você ganha coisas também ó olha a Kiana tá com fome olha lá ó você vai e põe ela põe ela na geladeira olha vem cá Karen olha lá ó ela dança apaixonada de dança ó se você clicar muito nela olha vem cá Tereza olha lá ó viram não tem muito o que falar aqui não aqui ó deixa eu ver como é que tinha blue prints aqui você pode liberar partes de de coisas aqui ó ou de acessórios ou de ou de móveis etc para você colocar na sua casa lá ó olha lá dá para se liberar você clica aqui ó e aí você gasta ali ó você clica em reserve reserve furniture ali embaixo ali ó daí você libera as coisas para você pôr a mais no seu coisa aqui não tem muito segredo é bem fácil só vocês fuçarem que vocês aprendem literalmente só fuçar ah selectar dormitório eu acho que isso daqui é uma coisa que vai abrir na próxima atualização na próxima atualização vai ter o negócio para você liberar dormitório e tal deixa eu voltar aqui agora acho que já ensinei tudo que vocês precisam saber do dormitório já né agora vamos para a base base realmente já é mais importante já aqui vamos para a base a base que é o seguinte a base que tem a construção aqui que dá dinheirinho aqui ó que é refinaria mas não compensa você melhorar a refinaria dá muito pouco dinheiro não vale a pena velho do céu que negócio inútil deixa eu ver aqui é a coin production adicional basic caracter exp material ainda de certo do drop list com o critical multiplayer é não sei se eu acho que isso aqui não presta muito não viu é e o ruby aqui o ruby aqui mesmo ah esse ruby aqui serve conforme você aumenta o nível dele você pode você ganha mais é skill skill points cabe mais skill points e mais gente na sua lista de amigos olha e se isso é legal a nossa custa zero e p nossa custa zero e p e aí e o negócio de amizade custa zero que massa essa daqui já custa já pa pausar já né essa caceta tem como ficar em reset ele também no botãozinho ali ó daí daí você resete esse negócio porque esse negócio ganho gasto energia e essa base central aqui ó lá ela proporciona energia para sua base inteira olha lá ó a quantidade de energia que você usou e a quantidade de energia que você pode gastar você precisa aumentar o level dela aqui ó para você poder aumentar as coisas das suas bases em geral tá mas para quem serve você vim aqui já então por exemplo por exemplo essa aqui ó é a base da da tereza deixa eu mostrar aqui para vocês o meu tá no máximo aqui ó isso é a quantidade de status que a base da minha tereza dá esse status aqui dá para todas as tereza que eu tenho no jogo ou seja deu 30% de status em todos os tipos de status para tereza olha olha lá esse aqui ó aumenta o hp mais 5% aumenta o ataque mais 5% então esse aqui é muito útil olha eu só não liberei esse daqui por causa que não dá você precisa ter algumas personagens para liberar então por exemplo eu precisaria ter a violet executor aqui ó no nível 66 para liberar essas essas esses buffs aqui ó mas eu não tenho ela no momento né então não dá para liberar mas é muito útil você upar esse aqui ó por causa que aumenta muito a força dos personagens ó eu deixei uma base sendo upada aqui ó que é da rimeco eu não sei se vocês se lembram mas uns vídeos atrás eu falei para vocês que minha rimeco era fraca porque acho que eu não tinha bufado ela não tinha equipado nem nada do tipo eu tô deixando ela no máximo agora demorou né mas aqui ó o da Sakura não da da Mei também tá aqui ó a Mei compartilha com a Sakura então conforme você melhorar a sua Mei a Sakura também vai ficar mais forte como vocês podem ver aqui ó no caso da Mei eu não tenho liberado a Lightning Press então eu não tenho esses buffs aqui últimos da Lightning Press ou seja tá faltando 5% de status de cada status ali não faz uma grande diferença sim mas é bom você ter no geral conforme você pega tudo fica bom esse aqui é da fura lá ó da fura tem várias coisas da fura que eu não liberei aqui também por causa que a fura eu preciso liberar olha preciso da Shadow Knight vou precisar aqui também da da nova fura que chegou a Squirrel alguma coisa sei lá o nome e precisa também da fura de fogo olha a Fuenix então a fura é uma das personagens mais complicadas você liberar tudo ali a Tereza também por causa que você precisa de da Violeta Executor você precisa da Celestial Hymn e as duas são Rank S então são difíceis de serem pegas então vocês upem a base ali ó que vale muito a pena ó dá um aumento de status grande 30% de status é muita coisa então é útil então vamos falar sobre o Divine Key agora pra quem não sabe o que é Divine Key é... caceta celular pra quem não sabe o que é Divine Key é... as armas de Boss de Ride Boss aqui nelas aqui ó você pode clicar nelas e clicar em Level Up você precisa de uns materiais aqui que você pega nas Rides e tal e você libera aqui ó daí você libera essas skills aqui que são skills ativas e essas skills amarelas que são skills passivas então quando você libera essas skills passivas você aumenta o status de todos os seus personagens do jogo então é interessante pegar essas passivas ativa nem tanto ativa você faz o seguinte ó quando você liberar ativa você clica em Gene Limit aqui ó daí digamos que... olha lá os status aqui em cima aqui passivos que eu já liberei ó daí digamos que você vai enfrentar algum algum Boss bem poderoso no jogo ou vai passar uma raid inteira então daí vocês querem liberar algumas skills aqui ó para eu te ajudar ó então por exemplo aqui ó da esquerda aqui ó aumenta o dano físico em 6% o da direita aqui ó é quando ativa o aumento crítico em 2% quando o combo vai para 30% olha o de baixo aqui ó é o dano de fogo aumentado em 6% e o da direita aumenta todos os tipos de dano quando tiver em Burst Burst é quando o seu personagem entra numa forma mais poderosa por exemplo a Blade Strike a Remake Scarlet Fusing a Blood Rose das Remake das Tereza tem a Violeta Executor que entra em Burst tem a Tereza Rondo que é a Tereza de Fogo entra em Burst a Divine Prayer entra em Burst entenderam? então o personagem de Burst aumenta o dano você só pode escolher uma das duas por vez e a duração fica em 3 horas esses buffs aqui ó olha lá aqui embaixo aqui o dano elemental de gelo aumentado em 4% e o da direita é ataques normais que são charge aumenta em 0,8 sp charge são ataques que você segura o botão sabe? então por exemplo você poderia clicar esse aqui ó aumentar o dano físico dos seus personagens ó olha lá ó já tá ativada ó já você pode ativar os de... não pode ativar os de baixo? não pode ativar os de baixo? não sei se pode que esquisito acho que só pode ativar um por vez talvez seja isso bom tá a duração ali de 3 horas quando passar 3 horas você já não... já coisa já pode pegar um de novo já ah eu tenho... você tem que ativar os 3 de uma vez olha ah tá entendi é que eu nunca ativo isso daí por isso gasta esses negocinhos aqui ó pra você ativar ó harmony strand você clean isso daí nas raids também se não me engano então é isso aí galera é bem simples você vai lá e buffa as armas lá e tal lá por isso que pra quem não sabe eu fico upando todas as armas das personagens do jogo por causa que você precisa upar sua arma pra você conseguir liberar aquelas skills passivas ali entenderam? então eu upo as armas parece que no nível 45 você já consegue liberar todas as skills já se eu não me engano ó aqui ó arma nível 45 ó no último buff ali ó esse último buff nível 45 ó tem um buff aqui embaixo também mas não aparece nível então todos eles se eu não me engano pedem nível 45 então eu sempre upo elas pelo menos no nível 45 que é o que eu recomendo pra vocês também pra fechar o vídeo aqui quando você vai ali no dormitório ali as suas personagens dão esses itens pra você ó uns itens aqui deixa eu ver aqui e tipo esses itens aqui ó não é esse tipo de item que dá? dá pra vender por dinheiro e 10 mil um minuto ah não esses daqui ó eu não me lembro exatamente pra quem serve esse negócio aqui você ganha esses presentinhos aqui ó das suas personagens eu não sei se não sei se você tem que dar pra elas os presentes em ou sei lá chovei sendo dormitório tem como você dá os itens pra ela mas eu nem sei pra que serve se disseram mesmo eu junto até hoje eu não sei pra que serve não sei serve pra vender eu acho que talvez não é no não tá falando lá nada lá de de presentear já que deve ter alguma parte que você usa e chover aqui por exemplo a white comet chover e eu cliquei na noite como que tem certeza e não é na cacimba coleta e tem stack de nome de torno de mim e aqui você usa aqui ó lá e daí aumenta compatibilidade com a passagem que você quer deixa eu ver com a saco aqui a memento e aqui a memento e aí colete de bebê e aqui ó e lá e lá de alguém mais afinidade com a memento ó entender é pra isso que serve eu sabia que eu sabia que eu sabia como que fazia negócio você consegue esses itens aí para ganhar afinidade delas mexendo com elas lá daquela caixinha lá pra você lá que dá se que dá um item que você abre o item e libera coisa deixa eu ver se eu acho o item aqui enquanto isso enquanto eu vou achar um item aqui eu já vou me despedindo de vocês aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram do vídeo se inscreva no meu canal deem like pra me ajudar aí que ele graça não gasta um centavo por hora de graça negócio e é isso aí nos vemos numa próxima flor pra vocês se coerir tchau 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 deixa eu abrir esse negócio aqui primeiro aqui porque vocês estão ligados né mano e aí cristo meu também bem bonitinho ok tem coisa aqui foi presente é não quero o presente da flor não pode ficar foi o que é esse negócio da flor aqui é um jaleco a uma roupa é uma jaqueta a jaqueta da flor parece de mano mano de mano mano chove que o presente foi mais ganhei foi da brônia né foi da brônia o presente com mais ganho e da rime cor deixa eu ver isso aqui é da meia também 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 deixa eu ver se eu acho os presentes aqui para abrir que me lembro que fica rapaz do céu é não sendo que tá não em caralho josé sério onde que fica esses negócios eu não sei carai não lembro não me lembro quando o inter parece ali ó se pode vender por sei lá quantos é que o item só serve para vender só então se conseguir ver esse negócio é o item que o item se pode vender que não sei o que vocês podem ficar tranquilo quanto consulte o bloco aqui ó essas caixas aqui eu estava lá em cima ó se abre aqui não deixa não deixa eu abrir tudo não deixa abrir um por vez para mostrar pra vocês aqui alguém o presentinho da sacra ea eu não tenho muito dessas caixas por causa que eu não entro muito no dormitório mas ela aqui ó da meia ó entender é que simples como que eu não vou muito no dormitório então às vezes eu fico meio perdido no que falar pra vocês sobre o dormitório por causa que como que eu não entro lá eu fico eu fico meio esquecido do que as coisas faz lá mas é bem simples como falei para vocês mesmo não entrando lá nunca lá no meio que já fico de olho já no que que faz já deixa eu comprar esse aqui o evento está acabando sempre quando o evento quando seja pegar tudo do evento gastem o resto o resto que sobrou tá do resto do resto o resto que gaste o resto do que que sobrou dos itens do evento porque o evento acaba daí os itens vai também tá os itens que você coletou então já gasta já e pega tudo que tiver já por exemplo já peguei o negócio aqui então o evento foi meio pai também né depois pegar tudo facilmente nem eu nem me esforcei muito assim sincero acho que eles fizeram mais simples para todo mundo conseguir pegar né tipo a galera nível baixo também é nível baixo também pegou as coisas facilmente também e nós comprei 50 desse treco aqui mano do céu o sério é um cara e 50 ou louco costume shop e ano é que e aqui dormitório estou a construir um bloco para que será que será que serve se construir um bloco deve ser para comprar coisas lá no dormitório né deve ser e pronto agora sim galera e dá tchau para a galera aí tereza e aí e aí o 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho